Boa noite amigos do grupo Resgatando São José dos Campos. Boa noite a todos os administradores e moderadores desse grupo sensacional que é o Resgatando São José dos Campos. Um grupo que como o próprio nome diz, resgata a história, a cultura, os costumes, as tradições e principalmente a memória da cidade de São José dos Campos. Um grupo que como eu costumo mencionar aqui, acaba se tornando mais um grupo vale paraibano devido ao intenso número de participantes, são mais de 94 mil membros desse grupo e não é um grupo qualquer né gente, outros grupos que eu vejo é pelo Vale Paraíba, inclusive na minha querida cidade de Cachoeira Paulista, é claro, mantido as devidas proporções, ainda não atingiu digamos 20 mil membros. Mas 94 mil membros aqui na cidade de São José dos Campos, num grupo de São José dos Campos, é algo bem expressivo. O Resgatando São José dos Campos também é um grupo que presta serviço de utilidade pública, auxilia as pessoas, qualquer pessoa que está necessitada, sempre é uma prática solidária, que eu acho interessante e faz muita falta no Brasil de hoje, principalmente em épocas turbulentas que nós estamos vivendo. E já registro a primeira presença na live desta noite, que é de Lady Jane Almeida, minha querida filhada, vizinha aqui do bairro do Jardim Santo Inês 1, porém que está nos acompanhando lá da cidade de Andrelândia, do estado de Minas Gerais. Boa noite Lady Jane, seja bem-vinda ao Resgatando São José dos Campos, um grande abraço ao Hermerson Moreira e a todos os seus familiares aí de Andrelândia. E aqui chegou meu querido amigo, ex-colega de fábrica, que foi meu mestre de ofício, César Lourenço. Boa noite César, seja bem-vindo ao Resgatando São José dos Campos. Meus caros, antes de iniciar algumas considerações, algumas justificativas, que eu gosto de estar fazendo isso, hoje não tínhamos nenhuma live programada, nesse sábado, porém na quarta-feira estava programada, agendada, a live sobre o dia do telefone, no dia 10 de março, foi comemorado o dia do telefone. Porém, por conta de uma chuva forte que teve na terça-feira, deu tornado, deu tornado aqui em São José dos Campos, nós ficamos mais de 15 horas sem energia elétrica e a energia voltou, só que o sinal da internet, pelo menos na região que nós moramos, demorou quase 20 horas. voltou, mas está oscilando, e eu fiz a reclamação na operadora, e me deram o prazo maravilhoso, disse na quarta-feira, de que o mesmo sinal só iria se normalizar a partir das 23 horas da quarta-feira, podendo ser para a quinta-feira. Sendo assim, eu preferi, então, fazer o cancelamento da live, e estou iniciando agora. Deixa eu restar a presença também do meu excelentíssimo irmão, o senhor Ciro José de São Vicente, que está nos acompanhando da cidade de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Então, isso que eu falo, eu estou resgatando São José dos Campos, embora a origem aqui, a base aqui em São José dos Campos, mas várias cidades que acompanham. Estamos aí com uma presença de Adrelândia, Minas Gerais, agora de Caraguatatuba, talvez apareça um de Cachoeira Paulista, ou até mesmo minha tira de São Paulo, e assim por diante. Seja bem-vindo, senhor Ciro. Já deu praia por hoje? Aproveita aí que a partir de segunda-feira, acredito, se for seguir o plano de São Paulo, haverá uma certa restrição. Aproveita para dar aquele mergulho, pegar aquela onda, para dar aquela surfada legal, perfeito? Aproveite bem. E Luciana Correia Nunes acabou de chegar aqui, boa noite, Luciana, seja muito bem-vinda mais uma vez, e Marcos Levi também acabou de chegar aqui. Então, pessoal, pra quem está chegando agora, eu estou só dando uma explicação, por que não houve a live de quarta-feira sobre o dia do telefone. E, infelizmente, ninguém, nós não controlamos a natureza. Nós, infelizmente, nós, como seres humanos, nós agredimos a natureza, e ela dá as suas respostas. Eu estou com 51 anos de idade, apesar de estudar história, eu acompanho também, nos limites, nos estudos de ciências, também de geografia, eu fiquei surpreso com a notícia de um tornado, pra começar, já é surpreso o tornado no Brasil, que dirá em São José dos Campos. Mas é algo que já está se tornando comum, infelizmente, porque nos estados do sul, parece que isso já é mais frequente, no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Como eu mencionei, é a natureza dando as suas respostas, as constantes agressões, as constantes agressões que nós humanos fazemos contra ela. Vamos lá, então. Dia do telefone. A gente, telefone. Hoje, né, com o avanço da tecnologia, que nem eu falo com você, através de um smartphone. Muitas pessoas, tem aparelhos, tem várias formas de se comunicar, através de WhatsApp, as redes sociais, o WhatsApp é mais comum. Poucos fazem ligações diretas de telefone. Eu ainda prefiro fazer as ligações, embora também já esteja me adaptando com as redes sociais. Que não tem como nós ficarmos parados no tempo, né, gente? Olha lá, o Ciro está mencionando. Quente está aqui, segunda-feira proibida de ir à praia. Segue o plano São Paulo. Perfeitamente, senhor Ciro. Sei que o senhor é uma pessoa consciente e ótimo. Tem que preservar mesmo a nossa saúde enquanto essa vacinação não chega para todos. Vamos lá, hein. O que eu estava mencionando, então, do telefone, temos que entender, então, a origem. A invenção do telefone é atribuída a Alexandre ou Alexander Graham Bell dos Estados Unidos. Há várias controvérsias. Eu aprendi na escola, na aula de estudos sociais, aula de ciência também, isso foi abordado na época, eu estudava lá em Cachora Paulista, depois aqui em São José dos Campos. O meu avô, eu sempre cito ele aqui nessas lives, em qualquer momento, que era um autodidata, nós temos livros lá ainda em Cachora Paulista que falam o inventor do telefone Alexander ou Alexandre Graham Bell. Mas pra nós na escola sempre foi passado Alexandre. É mania, embora eu não concorde, mas mania de se traduzir nomes. Nomes não se traduzem. Por exemplo, Martinho Lutera. O nome correto é Martin Luther. Por isso que como está descrito no livro didático, eu falo dos meus alunos. O nome está aí. Mas nomes não se traduzem. E segundo o site Aventura da História, aqui a definição de telefone, aqui uma definição geral. É um sistema de telecomunicação capaz de transmitir som através de sinais elétricos em várias redes. É definido como um aparelho eletroacústico, eletro, isso mesmo, que permite a transformação no ponto transmissor de energia acústica em energia elétrica e no ponto receptor a energia elétrica transformada novamente em acústica. Ou seja, então tem uma série de transmissões aí que eu sou leigo quanto a essas partes técnicas. Permitindo essa forma a troca de informações através da fala entre dois ou mais usuários para ver êxito nessa comunicação, os aparelhos necessitam estar comutados ou ligados a uma central telefônica. Já falamos aqui em outras lives, acho que foi o dia do telefonista e da telefonista como que funciona. A história, o surgimento, o próprio Saia já mencionou algo que eu já adiantei agora há pouco. Há muitas controvérsias sobre a invenção telefônica. Historicamente, é atribuída, sim, Alexander Graham Bell. E aqui está nos descrevendo. No dia 2 de junho de 1875, Graham Bell e seu auxiliar Thomas Watson fizeram várias experiências para verificar o funcionamento do telégrafo harmônico. Até então, gente, as comunicações nos Estados Unidos já tinham tido um grande avanço através do Samuel Morse, o código Morse. Aí o Ciro está mencionando sobre o telefone e ele... Ah, sim, o tijolo... Ah, é o famoso Jolão, né, Ciro? Aí vai... Os telefones vão tendo as suas evoluções, as suas modificações de acordo com a necessidade da tecnologia de cada época. Cada um foi para uma sala na oficina do Bell. O Watson, em uma delas, tratava de ligar diversos eletroímãs, enquanto o Bell, na outra, observava o comportamento desses mil eletroímãs em seu aparelho. Claro, gente, toda experiência era nunca dar certo salvo em raras ocasiões. Ela nunca vai dar certo na primeira. São... Na prática de... Erros e acertos. Por isso que são experiências, são experimentos. Uma hora dá certo. Não podemos é desistir. Isso em qualquer segmento da nossa vida. Desistir, jamais. Sempre tentando. Ainda mais quando se trata de avanço tecnológico. Eu costumo falar em sala de aula a grosso modo, né? Que... Imagina o... A roda quando foi inventada. Imagina quantas tentativas não foram feitas na época pré-história para se chegar à roda como nós a conhecemos. Ou também... Nós... Eu não sou da área da pré-história, mas eu gosto muito da paleontologia. Nós já falamos aqui de paleontologia. Como os primeiros hominídeos passaram a dominar a natureza e depois torna-se um agressor dela. O ser humano é desprovido de quaisquer instrumento de defesa para enfrentar animais fortes. Então tem que ter algo para competir com eles. É onde surge o período das pedras lascadas paleolítico, pedras polidas neolítico e depois a idade dos metais. Então são milhões milhares ou milhões de anos dois, três milhões de anos de evolução. Deixa eu registrar a presença aqui de Genita Vares Zongarelli Boa noite minha querida seja bem-vinda ao Resgatando São José dos Campos muito obrigado pela sua presença. Então são experimentos erros e acertos e muitos desses são cientistas né gente são cientistas que se costuma se dedica ao estudo a pesquisa de um desenvolvimento a macro vapor é um exemplo revolução industrial isso cem anos antes da invenção do telefone imagina lá esqueci o primeiro nome dele foi o James Watts inventor da macra caldeira macra vapor isso mesmo e depois teve outro que inventou um protótipo chamado chaleiro de Cognou imagina se cada um deles fosse no primeiro momento que explodiu e desistindo vamos lá o Ciro está mencionando que na época era difícil ter telefone ah sim é gente telefone já foi considerado artigo de luxo e e César Lourenço já adiantou segundo o que leu quem adquiriu o protótipo segundo o que li ele adquiriu o protótipo italiano Antone Miuti exatamente César é que por isso que o trabalho da investigação histórica é interessante assim como o caso do Marconi que é atribuído à invenção do rádio também tem essas denúncias e aqui você já adiantou o site Aventura História menciona que Antone Miuti que teria dado o protótipo Alexander Graham Bell e seja ele que levou a fama mas vamos lá gente Bell tentando compreender os defeitos o que havia acontecido verificou que havia quando a lâmina de aço vibrou diante do eletroímã ela induziu uma corrente eletro-oscilante que produziu a vibração na parede que estava na outra assada o princípio da física que explicava esse fenômeno já havia sido demonstrado por Michel o Michael acho que é Michael Fardy o inglês meu não é gente o meu inglês meu é verbo de chubir eu não tenho vergonha nenhuma de falar não mas enfim então vamos colocar Michael Fardy então gente não foi tá aqui o César já adiantou quem foi o protótipo do italiano Antônio Miucci e o princípio da física que é o do de Faraday então Graham Bell apenas pegou a coisa pronta e já apresentou esperto ele então ele percebeu Bell poderia percebeu que poderia usá-lo para fazer o que tanto queria transmitir a voz através da eletricidade dando demonstrações ao Watson para que construísse um novo aparelho adaptado sobre o antigo que é esse que pode ser o protótipo do que o César está mencionando com a finalidade de captar as vibrações sonoras do ar e produzir vibrações elétricas e aqui fala do primeiro telefone o primeiro telefone de fato no dia seguinte dia 3 de junho atendendo a solicitação de Bell Watson construiu dois exemplares um era de um centro de madeira que tinha uma espécie de tambor e ficou conhecido como telefone de forca para começar o teste os dois colocaram a parede em lugares bem distantes um no solto que é a parte superior da casa e outro no terceiro andar do prédio dois andares abaixo ligados por um par de fios metálicos por mais que o Watson falasse alto no meio da Bell não ouvia nada no entanto quando o Bell falava no seu dispositivo o Watson ouvia alguns sons mas era preciso aperfeiçoar claro todo o protótipo toda a máquina ela vai ser aperfeiçoada e César Lourenço está lá que em 2002 o Senado americano devolveu a Miúti a invenção do telefone exatamente gente em história tem isso infelizmente tem história tem isso não são historiadores pelo menos já teve historiadores fraudulentos também não vão passar a pano não mas uma hora gente a verdade vem à tona a comprovação vem e óbvio que vocês têm ideia 1875 para 2002 então oficialmente agora a invenção de fato é de Antônio Miúti muito bem muito bem César obrigado pela colaboração contribuição aqui o site da fala que as pesquisas posteriores tinham o objetivo de desenvolvimento de uma membrana para transformar o som em corrente elétrica e somente no dia 10 de março de 1876 foi feita a transmissão elétrica na primeira mensagem completa pelo aparelho recém inventado não por Bell por Miúti como o César adiantou aqui pra nós eles se encontravam no último andar de uma hospedaria em Boston nos Estados Unidos e o Watson trabalhava no térreo e aqui até o site menciona o que teria sido o primeiro diálogo Sr. Watson vem pra cá preciso falar Graham Bell vamos lá em maio de 1876 o Bell com seu invento já patenteado naquela época levou o telefone para a exposição internacional comemorativa ao centenário da independência da cidade de Filadélfia e colocando sobre uma mesa a espera de interesse dos juízes o que não corresponde à expectativa gente toda coisa quanto é nova ela causa uma surpresa um impacto alguma curiosidade porém também o desinteresse a descrença deixa eu ver o que o Luciano está mencionando fica imaginando quantas horas de trabalho tentativos e erros até chegarem naquelas pequenas centrais operadas por telefonistas com aquelas centenas de fios pois é e hoje basta aí somente um leve toque digital a tecnologia realmente fantástica ela atravessa décadas séculos e vai se modificando não sabemos o que será daqui por exemplo 20 ou 30 anos nem sabemos se estaremos aqui eu não sei se estarei aqui daqui a 30 ou 40 anos mas vamos lá dois meses depois Dom Pedro II chegava em visita à exposição tendo há tempos assistido a uma aula do Grão Bel Bel estendeu um fio de canto a outra sala e onde o imperador Dom Pedro II estava na outra e ele exclamou esse aqui como é um site aventura histórica a história até acredito que a frase Dom Pedro II meu Deus isto fala mas não houve então de início aquela euforia para que adquirissem os telefones que aí no caso o código o telegrama praticado pelo código Morse já estaria em declínio é claro que isso vai demorar muito menos de um ano depois já está organizada em bolsa a primeira empresa telefone do mundo aí sim houve com certeza um grande trabalho de marketing uma divulgação que isso nos Estados Unidos isso é muito forte lá quando você percebe que podem lucrar com tal invento com qualquer desenvolvimento primeiro você faz uma campanha de divulgação uma pesquisa de campo e para ver verificar a possibilidade de lucro gente o empresário nunca vai colocar um centavo falar em reais ou um cento de dólar para ter prejuízo nós temos que deixar isso bem claro então a primeira empresa justamente com o nome de Grumbel a Bell Telephone Company com oitocentos telefones e aqui já adiantando adiantando quem adiantou foi o César complementando o que o César Lourenço mencionou um novo reconhecimento entretanto como reconheceu o congresso dos Estados Unidos através da resolução 269 de 15 de junho de 2002 o aparelho foi inventado por volta de 1860 então não é 1875 pelo italiano Antônimo Nucci aqui ele fala é Meucci desculpa gente Meucci que o chamou de telégrafo falante a primeira demonstração pública da invenção de Meucci foi em 1860 e teve sua descrição publicada num jornal italiano de Nova York de língua italiana em Nova York Meucci criou o telefone com a necessidade de comunicar-se com sua esposa que era doente pois ficava de câmbio num determinado cômodo da casa o laboratório Meucci ficava no terra assim ele não tinha condições de ir para cuidar da esposa e trabalhar ao mesmo tempo assim sendo ele inventou o telefone a fim de que sua esposa precisasse dele se sua esposa precisasse dele não tivesse que gritar ao sair da cama aqui dá para entender claramente e compreender que com certeza aqui é apenas uma dedução acho que tem lógica o Meucci criou como foi reconhecido bem tardiamente pelo senado norte-americano e com certeza o Graham Bell deve ter percebido a possibilidade de expandir e acabou ficando com os louros do invento mas como mencionei a mentira tem perna curta de uma hora a verdade aparece no Brasil o telefone chega no Brasil no ano de 1877 poucos meses depois da exposição de Filadélfia foi instalado no Palácio Imperial de São Cristóvão localizado na Quinta da Boa Vista no mesmo prédio que era era não é ainda um museu nacional que pegou fogo há quase 3 anos algo que eu não não consegui aceitar até hoje como é que pode uma estrutura que era pegar fogo tudo bem é um acidente mas a lentidão para se recuperar e a falta de cuidados a falta de de atenção e o descaso com tudo que no Brasil que represente cultura Josílio Oliveira acabou de chegar aqui boa noite a Bíblia relata sobre o avanço da ciência que bacana saber o começo de tudo e que avanço exatamente gente é isso que eu falo o senhor Josílio acabou de falar uma coisa desculpa não dei as boas-vindas para o senhor uma boa noite seja bem-vindo ao Resgatando São João dos Campos é sim há sim a possibilidade muitos talvez não compreendam a ciência e a fé ela pode sim caminhar lado a lado cada um no seu campo de atuação no seu campo no seu aspecto e não precisa ser divergente pode ser convergente sim César Lourenço menciona que chegou a conhecer a ligação através dos telefonistas um interurbano podia dizer nossa senhora entre as outras eu César eu sou dessa época também nossa Deus do céu lembra porque nos anos 80 chegaram até criar o orelhão azul da Telesp para facilitar as ligações e que nada aquilo é só comia ficha pelo amor de Deus então embora eu seja antiprivatista eu tenho que reconhecer que pelo menos no caso da telefonia fixa não foi aquela maravilha mas houve uma 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 disposição de linhas telefônicas para a maior maior parte da população que hoje telefonia fixa quase poucos tem eu ainda tenho na minha casa porque eu não sou mais do tempo antigo mas vamos lá vamos aqui aproveitar aqui no caso ó museu nacional e o telefone era ligado às casas ministeriais claro a estratégia do governo sendo essa sendo a primeira linha telefônica brasileira é óbvio opa Arlete de Paula acabou de chegar aqui boa noite seja bem vinda ao resgatando São João dos Campos a maior presença da cidade vizinha de Caçapava muito obrigado pela sua presença viu Arlete então gente o Dom Pedro II ele instala o telefone no museu nacional que na época era a quinta da Boa Vista e o palácio imperial de São Cristóvão e de lá ele tinha contato com seus ministros das várias pastas ministeriais de governo no mesmo ano começou a funcionar uma linha telefônica ligando a loja O Grande Mágico na Rua do Ouvidor de propriedade de Leão Rode no quartel do Corpo do Bombeiro gente 1877 dois anos mais tarde são feitas as primeiras demonstrações de telefone na cidade de São Paulo também por Leão Rode e por Morris Kohn sendo isso o último responsável era a primeira ligação interurbana em território brasileiro quando conectou através de fios telegráficos já existentes a estação da Companhia Paulista de Cidade Ferros em Campinas a estação da São Paulo Railway na capital paulista deixa eu ver o que o Marcos Levy está mencionando aqui o primeiro telefone foi na época da infância feito através de dois copinhos ah que saudável né Marcos Levy eu também vivi essa época iogurte amarrado por um barbante brincadeira a família só foi ter uma linha telefônica para a expansão de 99 antigamente o valor era de um carro exatamente o Marcos o meu irmão acabou tinha citado agora há pouco os famosos planos de expansão você pagava uma eternidade um valor caríssimo e tinha que acho que era para o sorteio ah fala a verdade eu também só fui ter uma linha telefônica a primeira linha telefônica minha foi de 1998 logo depois da privatização da da telesp como eu falei gente eu eu sou isso é opinião pessoal minha eu sou antiprivatista eu o projeto de privatização que se iniciou no final do governo Sarney para privatizar empresas deficitárias esse era o discurso utilizado na época hoje não a ideia de privatizar privatizar tudo tirar o estado de todo o setor que quer aglutinar empresas inclusive empresas de setores considerados estratégicos e é como eu sempre falo gente como eu sempre falo as pessoas usam a justificativa tem que privatizar porque só tem corrupção é um serviço mal feito é mas a a população em geral no Brasil ela defende o fim do serviço público sem ter condições de pagar para um serviço privado e o que eu sempre falo tem corrupção gente a corrupção está no DNA do Brasil desde a chegada de Cabral eu estou devendo aqui até eu comentei sobre a carta de Caminha a carta de Caminha já ali já está um indício de corrupção já na descoberta do Brasil agora não é eu vou falar sempre não é matando o cachorro você vai curar o carrapato ou curar o carrapato é para tirar o carrapato você tem que tem que combater sim aí cabem de emprego tem muitos cargos comissionados que só servem de interesse de determinados políticos de qualquer espectro ideológico não vou que está defendendo nenhum lado nem outro porque existe negar que existe corrupção nos outros espectro ideológico é colocar uma venda nos nossos olhos vamos lá aí a Renata estava falando que fazia isso no telefone de linha nossa infância foi maravilhosa as gerações atuais os adolescentes crianças de hoje eu não vou julgá-los é óbvio mas eles não sabem o quanto nós fomos felizes e o pior nós éramos felizes e sabíamos isso que é que é interessante a Luciana mencionou aqui no caso a boa e velha Telesp sim o que eu o que eu costumo dizer gente algo tão caro o estado depois poderia ter dado um grande acesso mesmo no âmbito mesmo no âmbito da empresa estatal Sabesp Sabesp é estatal estadual ainda não sei se um dia vai ser privatizado mas enfim vamos lá o senhor José está comentando aqui vamos ver o que ele menciona lembrando ah sim lembrando das linhas de cartões que eram isso de Cans irá na cidade lembrei de pedir para o vizinho receber isso recados pois não tinha nós tínhamos conexão de telefone gente muitas pessoas fizeram isso graças a Deus tem no bolso realmente um avanço tecnologia uma vitória para os sim exatamente essa parte no caso quando foi privatizado o sistema da telebrase a telebrase ainda existe ela está não a eletrobrase desculpa estou confundindo a telebrase já foi privatizada eu me lembro da privatização da telesp em São Paulo justamente entre 96 e 97 e já em 98 quando eu consegui a primeira linha telefônica infelizmente a privatização não foi eficiente em outros serviços como foi apresentada em telefonias celular como meu irmão citou aí os tijolões enormes com antenas e hoje basta um smartphone plano pequeno e as pessoas basta colocar uns créditos sinal do wi-fi pela internet enfim mudou muito Luciana menciona achava lindas cabines laranja na praça telefone lembro eu lembro aquela praça Cônigo Lima e fazia fila nos bairros nos antigos os orelhões nas áreas rurais e como eu estava falando fazia ligação interurbana e as centrais telefones que vão se instalando em vários lugares em Cachoeira Paulista perna nessa casa lá no Embaú bairro do Embaú a última a central telefone de lá que ainda desde a época que não era município de Cruzeiro ela foi desativada em 1985 mas bem lembrado Luciana eu lembro sim da praça do telefone vamos lá em 1879 deixa eu ver onde eu parei aqui depois de passar por diversos proprietários tendo várias denominações essa companhia que foi criada em São Paulo foi incorporada em 1899 o nome está escrito aqui Brasilians Elex Zatz Gestalt nossa do céu é uma empresa alemã se eu já não falo inglês que é só verbo imagina o alemão é uma empresa alemã que ganhou concessão de 30 anos só que em 1907 foi vendida passando a chamar-se no Rio de Janeiro Telephone Company a primeira linha interurbana também é de 1883 ligando o Rio de Janeiro com a cidade de Petrópolis a primeira concessão a primeira concessão para os outros estados foi realizada em 1882 para a cidade de São Paulo Campinas Florianópolis Ouro Preto Curitiba Fortaleza sempre a cidade com o maior número de habitantes das diversas empresas surgindo esse período deve ser ressaltada a companhia rede telefônica Bragantina que surgiu em 1896 em Bragança Paulista porque desempenhou um papel fundamental na história da telefonia do país e que talvez tenha sido a maior companhia operar em território brasileiro naquela época vindo a se tornar um império de telefonia em 15 anos envolvendo 98 cidades do estado de São Paulo Rio de Janeiro e Minas Gerais o privilégio não era apenas de Minas na grande maioria das outras regiões do Brasil a telefonia foi implantada entre 1882 e 1892 gente é daquela a Bragantina ainda tem alguns postes visíveis aqui em São José acho que não tem mais mas entre Cachoeiro Paulista e em Cruzeiro ainda tem uns pós antigos tem muitas fotos antigas incluindo o Resgatando já vi ela tinha seis travessões que tinha uns canecos de louça era uma uma fase que eu me lembro dessa época gente eu tenho a memória apesar eu já estou com 51 anos eu tenho a minha memória desde 1973 eu achava bonito aqueles postes e claro depois foi aí foi ocorreu o processo ao contrário que eu vou falar aqui ela foi estatizada quando foi criada a Telesp no governo de Paulo Maluf vamos lá deixa eu ver aqui o que é a realidade de Paulo estava mencionando que dava raiva quando a gente usava o telefone e estava quebrado pelos vandalismo gente vandalismo vandalismo infelizmente é questão de educação e aí a Luciana nos cadeia nos aparelhos diz exatamente vandalismo é algo inadmissível eu fiquei sabendo do ato de vandalismo que fizeram com o veículo que estava em exposição na em frente à igreja matriz do acho que é VLT me admira na minha prefeitura colocar ali um veículo para exposição para a população ter conhecimento e não colocar nenhum guarda municipal para estar vigiando Marcos Levy menciona que é em relação ao aparelho telefone o sistema de telecomunicações e é assim informa que ele está envolvido desde bebê pois a mãe ele fala que a mãe trabalhou muitos anos em produção da Ericsson e ele presta serviço para telespo telefônica aproximadamente 21 anos em instante está no sangue prefiro ouvi-lo ah Marcos Levy parabéns pelo pela profissão pelo seu trabalho você sabe está no sangue mesmo e as empresas vão surgir as empresas para fabricação de telefones e bem lembrado da Ericsson que os aparelhos eu tenho um aparelho lá em Cachoeira Paulista que é o aparelho Ericsson que eu comprei na feira lá em Cruzeiro já tem uns 15 anos e funciona ainda funciona como eu tenho um aparelho o antigo daquele que dava corda mas já foi adaptado eu comprei que são de outros canos e levei para lá em 2006 Josias de Oliveira menciona que graças à inovação do telefone estão participando dessa live e ainda resgatando a origem exatamente o senhor falou tudo gente tudo evolui é saudismo sim é saudismo saudável e imaginar como que foi e como chegou até agora e realmente é uma situação que estamos vivendo de pandemia que não podemos estar presentes uns com os outros e nós temos que nos reinventar e a tecnologia vem para isso então entre várias inovações as lives que nós fazemos não só as minhas como as outras vamos lá gente a permissão para a construção de uma linha ligando São Paulo ao Rio de Janeiro foi concedida em 1890 para Simonsen O.J.O. Simonsen ele teve a ideia de seguir pelo litoral e construir 60 quilômetros de linha mas acabou desistindo do projeto a ligação entre o Rio de Janeiro e Minas entre Rio e São e Minas desculpa por linha de telefone aconteceu em 1895 no ano de 1910 foi inaugurado o primeiro cabo submarino para ligações nacionais entre o Rio de Janeiro e Niterói e o primeiro interurbano subterrâneo foi inaugurado em 1913 eram 30 pares ligando Santos a São Paulo uma adição de 70 quilômetros em 1923 é criada a Companhia Telefônica Brasileira a maior empresa de telefonia do Brasil até então acompanhando o Pararelo junto com a Bragantina até a criação do sistema Telebrase em 1972 os primeiros telefones automático do Brasil foram inaugurados em 1922 em Porto Alegre em 1925 do Rio de Janeiro gente acho que vou abrir um espaço aqui que o Brasil alguns serviços alguns setores da economia ora eles estão nas mãos da iniciativa privada ora estão nas mãos do Estado em 1962 como está sendo mencionado aqui foi criado o sistema Telebrase e depois do sistema Telebrase foi criado as empresas estaduais todas interligadas com o sistema Telebrase e eu me lembro meu avô me ensinava isso lá em Cachoeira Paulista eu tinha entre 5 e 6 anos meu avô dizia assim a brincada da Brangantina meu avô sempre falava do sistema da Brangantina eu via desde criança a companhia telefônica da Brangantina nós nunca tivemos telefone na época era caríssimo e depois quando foi criada a Telesp que levou um certo tempo foi criada a Telesp foi estatizado é um serviço inverso até onde eu pude me interesse se não me aprofundei nos estudos as empresas privadas da época se viram na incapacidade de estar ampliando ampliando o serviço de telefonia na época para todas as pessoas em todos os rincões do Brasil então isso acabou sendo assumido pelo Estado e claro depois do sistema Telebrase começou a surgir os famosos planos de expansão onde você pagava N prestações até vir a sua linha telefônica e como muitos mencionaram aqui a gente dava para comprar um carro na época uma linha telefônica e Marcos mencionou momento de nostalgia lembra daqueles carros Fusca Peru ah sim Laranda da Telesp havia isso mas tinha mesmo gente eu já vi também fotos resgatando tinha uma escada em cada lateral do carro era o Fusca era da da Kombi e realmente porque é o seguinte para projetar uma imagem de um serviço público até mesmo para incutir na população é propaganda então até brinquedos até brinquedos mesmo na Telesp é claro que o Estado também ganhava com isso e era famoso os orelhões como já foi mencionado aqui os orelhões os amarelos que foram substituindo paulatinamente as antigas centrais telefônicas as telefônicas como a Luciana mencionou aí que vários fios várias telefonistas na sua maioria mulheres que ganhavam menos isso aí é uma coisa que tem mas tem me deixar frisar bem também porque eles alegam que a mulher tem uma certa como é que eu vou dizer assim gente uma certa facilidade para atender é uma voz feminina muito mais agradável que uma voz masculina mas tem a questão da diferença salarial pagar um salário X para uma mulher igual o do homem eles não iam aceitar jamais mas essas centrais depois vão sendo desativadas institui depois o sistema de discagem direta o famoso DDD que vão sendo os prefixos vão sendo alterados e o DDI discação discagem direta internacional gente se já era um caos pedir uma ligação interurbana aí isso mesmo Luciana da voz sorriso na voz se era um caos a pessoa pedia uma ligação para uma telefonista e não era culpa delas não era culpa delas o sistema tinha suas limitações imagine pedir uma ligação internacional e caro muito caro os próprios até mesmo depois quando foi privatizado o sistema ainda que tivesse acesso muito mais acesso à população as pessoas não são mais donos da linha inclusive se me engano até uma ação que já está parada no SDF para julgar no caso a questão dos planos de expansão que muitas pessoas perderam perderam o seu direito o seu capital investido quando o sistema foi privatizado em que época começaram ligações sem auxílio dos telefonistas Luciana eu me lembro mais ou menos essa fase foi no final dos anos 80 virados anos 80 dos anos 90 ainda que se fosse mantido na órbita estatal ou seja a Telespe já não precisava mais e o Marcos Levi mencionou que no início dos aparelhos pesavam quase meio quilo os assinantes tinham que pagar isso uma calção para entrar no sistema e quem era assinante vinha aqueles catálogos aquelas listas telefônicas que eu cheguei a ter algumas também e hoje basta um clique no celular no smartphone como mudou e estava lembrando veio o orelhão azul que foi isso nos anos 80 para facilitar e as filas que se formavam nos orelhões como a Luciana mencionou a praça do telefone a praça Cônigo Lima tinha várias cabines nas rodoviárias tinha nas escolas públicas ainda existem telefones telefone público não fala o orelhão existe mas acho que é por força de contrato sei lá por conta de que gente raramente as pessoas usam eu mesmo nem sei qual foi a última vez que eu usei o orelhão ainda tenho alguns cartões que já não valem mais nada depois as fichas foram substituídas por cartões deixa eu ver se tem mais uma informação aqui para eu estar acrescentando aqui sim os tipos há categorias distintas de aparelhos telefônicos dependendo da tecnologia utilizada o telefone analógico transporta apenas transmissão de voz e frequência de sinalização o telefone sem fio utiliza radiofrequências de curto alcance para a transmissão da voz de uma base que faz a conversão para o meio analógico ou digital o telefone digital acrescenta uma camada para a transmissão de dados permitindo o tráfego de informações sobre a ligação em curso ou enviar informações para interagir como o PABX por exemplo é que mais ou menos nessa época surge o sistema de fax que hoje praticamente é obsoleto o telefone VCP deixa eu ver se é isso VoIP utiliza o protocolo TCP e com conexão da internet para transmissão e recepção de voz o telefone celular ou telemóvel e o telefone público deixa eu ver o que a Luciana mencionou aqui no Bom Sucesso o Orelhão fica no bar do seu dito por muitos anos com o único telefone desse bairro eu cheguei a fazer ligações em um breve período eu fiquei mais de 30 anos sem ir no bairro do Bom Sucesso fui estar lá novamente em 2016 quando fiz o lançamento do meu livro O Sítio Santa Helena e mudou um bocado não mudou muito não mas eu depois que eu voltei lá eu senti falta desse orelhão lá Cachoeira Paulista gente lá no bairro mesmo do bairro do Embaú já não tem mais bairro da Varze Alegre em sentido Embaú Cruzeiro tinha alguns orelhões e além do mais a questão do vandalismo eu acho que a questão do vandalismo é falta de educação o brasileiro não tem educação para preservar algo que é de utilidade para ele mesmo pra telefone também dos macaquinhos gostar o Marcos veio mencionando a ver a utilização dos aparelhos públicos aquele barulhinho da ficha caindo boa recordação gente um exemplo que eu acho que é uma protesto é uma coisa a população protestar pode ser até não defender violência é um protesto um pouco mais agressivo mas o cúmulo da contradição é quando a população ou vândalos são vândalos são parte da população mas esses vândalos também fazem parte de um contexto vai depredar ônibus depreda o ônibus depois vai reclamar no dia seguinte que não tem o ônibus para aí o trabalho vão a passagem vai subir claro que a empresa jamais a empresa embora tenha seguro tudo mais a empresa não vai querer assumir o prejuízo então como eu falo a população embora o serviço transporte coletivo é uma concessão mas mesmo assim a população não sabe protestar bom quando quando deveria saber a tecnologia os primeiros telefones aqui os primeiros aparelhos conectados a uma central manual o usuário tem que girar a manivela eu tenho esse lá em casa a uma gerar correio de toque e chamar a telefonista que atendia através da situação do usuário como tal os pontos manualmente através das pegas é os pinos que inseriam assim um assinante era conectado ao outro com o surgimento das centrais automáticos o telefone passava a ser provido de discos para envio da sinalização tais discos geravam a sinalização decádica nossa isso aqui eu não sabia que consiste em uma série de puls 1 a 10 essa tecnologia prevaleceu até o final da década de 1960 quando começaram a surgir os telefones com teclado eletrônico atualmente vem crescendo o uso da telefonia pela internet utilizando vários sistemas e aqui fala também das redes sociais que vão surgindo e várias formas de estar se comunicando e é no final dos anos 90 isso mesmo década de 90 que quem não se lembra da internet discada meu Deus do céu aquele era um sufoco eu só comecei a aprender a utilizar e ter acesso a era digital em 2006 quando comprei meu primeiro computador e claro internet discada era preferível entrar mais de madrugada e aquele sinal que ficava girando girando depois veio o modem que também era uma raiva que ela fazia até que surgiu o advento do sistema wi-fi que é o que nós utilizamos hoje e melhorou bastante nem sempre porque eu sempre reclamo que já aconteceu aqui de eu estar falando com vocês aqui e caiu o sinal e eu ficar irado 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 mesmo porque eu não admito o fato de eu pagar por um serviço e não pago quando eu falo assim não é porque eu estou me ostentando não gente eu reclamo do preço sim e eu pago caro e se eu pago um valor eu tenho que ter um produto de qualidade e já foi feito várias pesquisas no Brasil no mundo aliás no mundo o Brasil é o único país onde os serviços privados são principalmente de telefonia móvel e de internet fora outros são péssimos e são caros então serviços de péssima qualidade mas o brasileiro se acomoda e vou ver o que mais que eu posso estar falando gente então eu me lembro isso aí até o Marcelo Rezende que está trabalhando na Rede Globo até falei o nome da emissora eu evito eu acabo falando quando foi anunciado o primeiro telefone celular o Marcelo Rezende ele era bem jovem ainda antes dele usar aquele jargão corta pra mim o Marcelo Rezende era um jornalista do estilo tradicional mesmo estilo de Cid Moreira do Sérgio Chapelein mas depois é claro ele caiu no esquema do jornalismo mais do lado do sensacionalismo aperativo usar certos jargões para atrair atrair audiência nada contra o trabalho dele ainda mais que ele já não está mais entre nós mas eu me lembro dele usando terno e gravata que era o estilo do jornalismo da época jornalismo clássico então e foi anunciado quando foi não lembro qual operador mas lançou o primeiro telefone celular no Brasil e claro mudou radicalmente a 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 das telecomunicações e se nós estamos aqui com várias olha hoje temos aí uma várias formas de fazer de estarmos comunicando como essas estão fazendo aqui pelo pelo facebook temos aí o google meet skype skype eu não utilizo ainda não tem twitter que é o mais utilizado instagram whatsapp e tem a tentativa de controle por parte das autoridades principalmente quando há uma certa liberdade liberdade não pode ser é não é fazer o que quer mas utilizando-se da uma certa regulamentação na internet alguns 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 governos tendem tendem a querer controlar é ou também proibir vamos lá o primeiro ah sim boa recordação pra telefone isso já foi mencionado o seno menciona que o primeiro que lembra foi da tess operadora exatamente a tess eu tinha esquecido dela o seno e o seno antes mencionou a internet esse cara ia ser horrível e ainda tinha que escutar a reclamação da patroa que iria usar o telefone exatamente gente eu como falei eu não sou um pouco meio preso assim os métodos um pouco mais tradicionais e arcaicos que eu não abro mão do telefone fixo é também quando eu ligo eu converso com a minha tia eu gosto de conversar mas que fico mais tranquilo agora tem até a ligação por voz por vídeo inclusive pelo whatsapp vamos ver o que o o marco deve bem lembrado sobre internet escada só quem passou sabe isso era ter paciência se fazia parte de uma sociedade tudo o qual é rápido de preferência de forma personalizada hoje em dia não suportam a esperar por nada verdade nem pelo elevador nem pelo ônibus nem pela conexão com a internet e muito menos pelas pessoas enlouquecemos se o nosso computador ficar lento se o médico demora em nos atender e muito de nós pergunta se a escada rolande é para a pessoa subir calmamente ou para acelerar o marco você falou uma coisa óbvia a nossa sociedade ela nos induz a isso vivemos num modelo onde tudo tem que ser para ontem e nós mesmo acabamos contribuindo para isso o fato que eu fiquei revoltado no caso da internet quando a operadora falou que o meu sinal na internet só ia voltar depois de tal dia gente nós vivemos muito bem sem isso nossos antepassados deveriam muito bem ser isso é que nós já estamos condicionados justamente com essa transformação essas transformações muito rápidas nós não temos mais a paciência somos pacientes quando vamos para o hospital mas tem que ter paciência mesmo mas para muitas coisas nós nos estressamos eu falo que eu reconheço gente eu reconheço quando aconteceu um dia que caiu na internet aqui que eu fiquei P da vida minha esposa falou assim Ed para que você se irritar dessa forma você pode fazer outro dia você pode de fato até mesmo a Luciana ainda falou assim quando eu consegui falou não se não fique irado realmente mas tem coisas que é para melhorar melhorar em termos nossa vida sim mas é um intenso corre-corre nós não vemos nem o tempo passar deixamos de aproveitar as coisas boas e óbvias da vida de estar presente com a família não podendo estar saindo ainda infelizmente por conta da pandemia que já está se agravando cada vez mais tomara que isso já demorou está demorando muito para passar essa fase agora não ficar irritado porque senão ficaremos irritados por conta da pandemia que não se encerra a situação que vai estar vigente estará vigente partir de segunda-feira que é o governador que está querendo ferrar a população gente não se trata disso é no sala de aula semana passada um aluno perguntou para mim professor por que que no Brasil está demorando tanto nos países já falei gente é questão de primeiro conscientização outra uma liderança séria que não se baseia em negacionismos não se trata de uma gripezinha não se trata histórico de atleta não é nada e negar a ciência então se o Brasil tivesse feito corretamente uma quarentena lá março todo ano passado fazer um ano talvez estaríamos um pouco melhores hoje nunca houve uma quarentena no Brasil nunca houve nunca houve uma quarentena o que houve abre e fecha abre e fecha as pessoas não eu não estou falando gente eu concordo as pessoas precisam trabalhar as pessoas ficam à mercê de uma situação e nós nós que somos funcionários públicos talvez somos acusados vocês defendem vocês estão de vocês ganham quem disse isso basta um prefeito emitir um decreto ele acaba com a nossa com a nossa estabilidade então a estabilidade também é relativa agora nós temos que ter plena consciência para a primeira vida já custou para ter uma vacina e no Brasil essa vacina já era para ter vindo já foi provado o laboratório a Pfizer divulgou ofícios que o governo brasileiro o governo federal recusou três ofertas da Pfizer mas enfim são outros 500 vamos lá Luciano Correia nos menciona depois que todos estiverem vacinados mereceram reunir esse povo com certeza Luciano esse é o que eu mais almejo eu almejo eu converso tanto com vocês como alguns já conhecem pessoalmente o Marcos Levi eu não conheço pessoalmente ele dá a impressão que somos velhos amigos quase conterrâneos ele conhece as mesmas cidades que eu conheço então gente eu não vejo a hora um exemplo deixa eu ver o que o César Lourenço está mencionando qualquer celular hoje é muito mais potente que o computador que levou o homem sem dúvida César você lembra o tamanho que é aquele computador gigantesco da NASA gente olha pra vocês terem ideia como que é a diferença de administração e mesmo assim já estão chamando Joe Biden de comunista me poupa né trocou a administração nos Estados Unidos que o presidente anterior já também totalmente negacionista mas Joe Biden não tem o que 60 dias de governo aplicou uma logística de vacinação na população nos Estados Unidos claro né gente lá tem muito mais estrutura do que aqui mas aqui poderia dar um exemplo também nos Estados Unidos são vacinados aproximadamente 3 milhões de pessoas por dia por dia aqui a vacinação já está indo vai completar dois meses agora na quarta-feira o Brasil não vacinou nem 5% da sua população então é muito complicado então tem que vir mais vacinas tem que romper com essa esse absurdo de que vacina vai causar isso causar aquilo e o José Olivier está mencionando na verdade o povo está desacreditado com o politicário ainda agora com esse judiciário sim tem várias contradições viu nem podemos criar um bate-papo igual ao café filosófico esse dia vai chegar com certeza vai chegar mesmo mas enfim sobre o dia do telefone assim como qualquer outro invento qualquer ato de desenvolvimento qualquer máquina qualquer coisa que um dia ela foi concebida ela passou por várias etapas eu faço a comparação com a máquina de vapor quem diria que James Watts quando inventou a máquina de vapor poderia imaginar que mais muitos anos a frente essa mesma máquina de vapor traciona não só locomotivas como caminhões que agora é motor a combustão não é mais a vapor mas o motor a combustão seja ele envolvido a gasolina etanol o diesel tem sua origem lá na máquina a vapor como as rodas sejam elas feitas de borracha com o caso dos pneus sejam as rodas de aço no caso dos trens teve lá atrás alguém lá na idade da pedra que não sabemos nunca vou saber quando isso que surgiu exatamente mas é a humanidade que usava começou a usar sua criatividade é por isso que eu menciono que sempre temos que defender temos que defender e valorizar a ciência gente 21 horas e 8 minutos hoje como eu falei essa live de hoje era pra ter sido realizada na quarta-feira mas por conta do que aconteceu lá da chuva forte nós ficamos aqui sem energia ficamos mais de 15 horas então está aqui quando eu posso só se eu não pudesse realizar mesmo como não tinha nenhuma live pra hoje eu pensei vamos fazer a live do dia do telefone hoje e se é o dia do telefone que foi quarta-feira então meus parabéns vão para o que? os telefonistas as telefonistas as telefonistas e todos aqueles que trabalharam ou como que trabalham ainda em função da telefonia para a telefonia ou em prol da telefonia como é o caso do meu amigo Marcos Levi meus parabéns meu Marcos não te conheço pessoalmente mas é como se nós nos conhecemos já há muito tempo e ainda vai chegar o momento de nos encontrarmos aí pra bater um papo tomar um café seja aqui na minha humilde residência de São José dos Campos ou lá em Cachorra Paulista no Recanto da Glória e um dia quem sabe eu não cheguei a participar mas eu me lembro ainda dos encontros que o Edu Santos realizava presenciais no âmbito do Resgatando São José dos Campos os passeios para o banhado que quando eu estava pra agendar uma ida num passeio desse veio a pandemia acabou com tudo então vamos lá vai chegar assim quanto ao café já é exatamente eu costumo dizer que nós vamos sorver o extrato da rubiácea da cofei arábica que um dia já dominou a economia do nosso Brasil e teve até uma capital econômica que era bananal gente 21 horas e 10 minutos encerro aqui desejando um ótimo final de semana boa noite de sábado um excelente domingo eu fico aguardando as sugestões do Edu Santos a partir de segunda-feira estaremos aí de volta com o Resgatando São José dos Campos muito obrigado um grande abraço a todos fique com Deus tchau tchau se cuidem que eu estou tentando me cuidar até mais gente um beijo